É o bonde! É a tomada! Vamos pular, é pra sair do chão! Vou mandar um refrão, não precisa de se braço Vou mandar um refrão, não precisa de se braço E, cruadão de uísque no modo Pitbull bravo E, cruadão de uísque no modo Pitbull bravo Os cabelos cantam Pitbull 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 enraivado Pitbull enraivado Que que é aí? Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Vou mandar um refrão, não precisa de se braço Vou mandar um refrão, não precisa de se braço E, cruadão de uísque no modo Pitbull bravo E, cruadão de uísque no modo Pitbull bravo Os cabelos cantam, vai! Pitbull enraivado Pitbull dansaivado Joga! Pitbull ver Pitbull inraivado Pitbull inraivado Que que é isso, garçante? Pitbull Pitbull inraivado Pitbull inraivado Pitbull inraivado Eita! É pra correr, todo mundo pra frente do trio Puxa o carro, botão É pra correr É pra correr Vou mandar um refrão, não preciso de cidra Vou mandar um refrão, não preciso de cidra Cruagão de uísque no modo pitibro bravo No modo pitibro bravo Puxa o cabelo dela, vai! Pitibro irraibado Joga! Pitibro irraibado 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 Eita! Se ao menos tu quisesse a tua paz Não ligasse depois de beber Mas se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a tua mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo Se louco e tecte pra me ver agar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou desviciar do vento Quando cai neve no sul Obrigado, meu amor Mais um sol com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredões Se ao menos tu quisesse a tua paz Não ligasse depois de beber Mas se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo Doce louco e tecte pra me ver agar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Obrigado Sabe como eu vou te arrancar do coração Chau, 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 Vem assim, hein Chau, Chau, Vem, Chau, Vem, vambora André K Hoje as ênfras do meu parceiro David Chuparia Monique Casarão dos pisos Letinha Pró Célebra céu Célebra céu, fecha o meu Alô, Cabo Cabo, te marca Abre cá, o grila Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso me incomoda Não pensa se antes de ter feito Me chamar de erro Eu chamo de escolha Tu quer me convencer que alguém colocou uma arma Na tua cabeça E falou Beija minha boca Beija minha boca Beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa De ser traído, de ser mentido, de ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história E comente aí que a culpa é nossa E comente aí que a culpa é nossa Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçóis Devinho Gravaçóis O rei dos paredões Tá preocupado com o que eu vou falar Comentão de ouvir Não dá pra me ligar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Não pensa O que chama de erro Eu chamo de escolha Tu quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa De ser traído, de ser permitido E se você não mostra Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa De ser traído, de ser permitido E se você não mostra Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa De você ser traído, de você ter mentido E você se não gosta Já que você não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa De você ser traído, de você ter mentido E você se não gosta Já que você não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa Lucre lá! Chega o pé chão, velou! Trajei planamentos de fim de pintura Abre cá Cabo, cabo, te marca de um estourado Pode chamar de acidente Pode falhar que eu não preste Pode medir pra geral que a gente é só o sexo Se fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da tua lista Porque tua saudade sabe ele de cor Esse sou eu Porque com a boca vim com o coração Chama de show Canta aí! Eu sou Nunca sente ódio, mas só sente amor No passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer conferto Nunca sente ódio, mas só sente amor No passatempo XRV! Mais um show com atualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paridões Pode espalhar que eu não preste Pode mentir pra geral que a gente é só o sexo Você fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da tua lista Porque tua saudade sabe ele de cor Esse sou eu Porque tua boca xinga o corajão Solta a voz Canta aí! Nunca sente ódio No passatempo que nunca passou Eu sou Eu sou A raiva que Quer sentir ódio, mas só sente amor No pass Mais alto Mais alto Eu sou o erro Doutora Jorge D'Amos Meu advogado Elas O passatempo Clim Saúde Eu sou o erro Quer sentir ódio, mas só sente amor No pass Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor No passatempo que nunca passou Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Sove, 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 rapaziada De boquim Laís, da farmacêutica do trabalhador As meninas do grupo de dança da academia Devagar, gente Tô indo na sua casa conversa sem roubar É que eu te deixo suado Aí tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve E já separei uma grana aqui dentro da vida Tudo me pega com o povo Eu morro na tua boca Eu estou de leite moço Toda a vontade é boa Eu faço conjetinho Com amor e carinho Com amor e carinho Boa noite Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredóis O rei dos paredóis E já separei uma grana aqui dentro da vida Me pega com o povo Eu boto na tua boca Eu estou de leite moço Toda a vontade é boa Eu faço conjetinho Com amor e carinho Eu tô de novo escuro E acusa aí Acusa aí Acusa aí Quando eu te encontrar Essa é crista de lovese Vambora Seu corpo suave Você cozina de mim Quando eu te encontrar Essa é crista de lovese Seu concurso há de você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é que isso é de love Seu concurso há de você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é que isso é de love André Cora, compreensão Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo Do que você sente quando você mente na minha cara Já tem uma hora de cama soar E eu crescer vou a cada visitar Se não gostar de você, você dá com que... Chocou, vai! Canta aí! Ah, com um sorriso e um chocou no rosto Eu tenho aqui minha costuma errar Toma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou A esse erro gostoso Canta aí! Ah, agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso e um chocou no rosto Cê vem aqui minha costuma errar Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou A esse erro gostoso Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paridóis M.L. Portes Camarão do Maiano Palma, deixa eu respirar um pouco Nós somos Deus louco Olha a gente nessa cama de novo E aí! O que cê sente quando cê mente Na minha cara Já tem uma hora de cama suar E eu preciso a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta, cê tá! Chocou, vai! Canta, buquinha! Cola meus pedaços Eu preciso aprender a falar não vou A esse erro gostoso Joga pra cima Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um chocou no rosto Cê vem aqui minha costuma errar Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou A esse erro gostoso Pronto rico no meu amigo bebedo O cheiro Alô, apareci! Margarida! É sim, Waze Só você Solteira não Alegre Se tem virida A gente se perde Com as amigas Só as gostosas As experientes E perigosas Vira a pequena de uma vez Não sabe nem o que é esse Pbrr Em HB da TV Só virou-dinho de mestre Só virou-dinho de mestre habit Esquece tudo que a tarde bebe Tem gente que senta, aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Solteira não, alegre Se tem virida, a gente bebe Tô com as amigas, só as gostosas As experientes e perigosas Vira, vem, vira de uma vez Não sabe nem o que é Vem a galera antes de beber Só vira de um divés Só vira de um divés É esquece Tudo que adora e vem Vá, vá, vá rará Há quem bebe para cigarro Vá, 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 vá rará Há quem bebe para cigarro Segura, Jorge Há quem bebe para cigarro Há quem bebe para cigarro Tem gente que se dá pra beber Aqui nós bebe o pó